Olá meus amados, hoje é dia 29 de março e que alegria estar aqui com você, segurando nas mãos de Nossa Senhora, caminhando junto com ela neste mês e até o dia 25 de dezembro, nestes nove meses, junto com Maria. Iniciemos o dia 29 de março, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós iniciamos rezando a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Mateus 1, 19. Hoje, quando José chegou em casa, eu estava no quintal. Assim que o vi, meu coração teve certeza de que eu deveria falar naquele momento. Embora fosse algo difícil de explicar, na conversa com ele, tentei relembrar a história de nosso povo, da promessa feita aos nossos antepassados, até que Deus me deu forças e eu disse que um anjo havia me visitado e revelado que eu tinha sido escolhida para ser a mãe do esperado Messias e que, por obra do Espírito Santo, eu havia recebido em minhas entranhas o bendito da parte do Senhor. José não esboçou reação, ficou em silêncio e foi embora de cabeça baixa. Reflexão. Nem sempre receberemos apoio na hora exata que queremos. É preciso respeitar o tempo do outro. Se há amor, o apoio virá. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.